diferente né mano, ele tem aquela personalidade tipo, a mais você se inspira muito nele? assim, eu não me inspiro muito nele, assim claro, ele é um artista foda pra caralho, referência mas assim, no meu dia a dia eu não escuto muito o Travis Scott, só que porra ele é um cara assim, pra você tirar como referência né tipo, de como ser um artista, como se posturar assim, com certeza é uma referência quem você se inspira? musicalmente eu curto muito ouvir tipo, mano o Gana, a Young Thug, eu curto essa rapaziada ali, o Baby, eu não sei se nem se se você ouve muito o Happy Brink o Mítico? você curte um ganazinho? é o cara que mais gosta dos bagulhos eu sou fascinado mano, desde os meus 11 anos de idade eu conheci hip hop toda essa rapaziada, Lil TJ, Paulo G toda essa rapaziada da gringa aí acompanham pra caralho eu pouco escuto os sons BR mesmo eu gosto mais de ouvir as paradas da gringa mas você entende? você fala inglês? não, não falo inglês, eu fico lá, mas mano é que eu gosto das melodias e tipo, eu também vejo o som legendado de ratinho, entro lá pego o legendado, o som que eu curto mas é que eu sou muito ruim em inglês mano, mas tem que aprender qual que é aquele mano que você tava postando que você falou que gosta dele desde os seus 11 anos? Lil Jon, ah o T-Pen 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 pra mim, eu amo esse cara ele que foi o cara que fez o autotune é, ele criou o autotune então ele pra mim, você é louco eu acho que um sonho eu conversasse seria com esse cara então começa a fazer inglês é isso esse T-Pen ele tem o autotune só dele é olha as ideias, o cara criou um autotune só dele imagina mano, que loucura é, ele tem tipo um plugin só dele mano que ele criou o efeito na voz dele é um autotune que só ele usa como se fosse um presetzinho né na época que estourou autotune um monte de rapper começou a fazer mas os cara fazia tudo errado tudo errado aí ele falou, não agora quer fazer o certo tem o meu aqui agora ganhou dinheiro pra caralho ganhou dinheiro pra caralho ficou mais rico com o plugin de autotune do que com as músicas né sim mano, foi ligeiro mas T-Pen é estourado pra caralho pra caralho em 2007 e 2008 ele teve época que em 10 músicas ele tava em 5 mas eu comecei a curtir hip hop e vixe viado muito antigo com o Leo Jones bagulho assim nossa, da hora demais e eu amo amo mesmo Tommy Young Thug pra mim cê é louco que cara Bichão é o mais brabo é o pai de todos na gringa ele é muito foda mano, muito foda eu acompanhei ele que ele entrou na Hit Gang lá com o Birdman e depois ele saiu deve ter ficado tão grande é, ele criou o próprio bagulho dele agora mano, muito bom eu gosto muito e o lance que cê trouxe